Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Internacional e Corinthians, jogo de ida da quarta fase na Copa do Brasil 2017 E se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva agora, não ganha os próximos vídeos e muito mais E é isso aí galera, vamos com a equipe do Internacional, que na última fase fez 7x1 no Sampaio Correia E encara o Corinthians, que passou pelo Luberdense 3x1 É isso aí galera, é confronto, vale-vaga nas oitavas de final, quando vai ter aí a entrada dos times participantes da Libertadores Além do campeão da Copa do Andeste e Copa Verde da Série B E vamos aí com a escalação do Internacional, vem com o Marcelo Lomba no gol O William, Paulão, Hernando e Wendel, Rodrigo Dourado, Eduardo Silva, Alessandro, Baldívia, Sacha e Carlos no ataque Contra o timão de Cássio no gol Wagner, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana Maicon, Rodriguinho, Jetson e Gabriel Clayton e Joe no ataque É isso aí galera, confronto entre gaúchos e paulistas E o Colorado já saiu jogando Eu peço a todos, por favor, deixe o like aqui no vídeo Para ajudar na divulgação para que os vídeos da Copa do Brasil continuem firme fortes aqui no canal Pressiona por aqui a equipe do Internacional O William consegue o corte Vem trabalhando Rodriguinho É o timão Galera, mesmo o Inter estando na Série B O Inter é gigante, o Inter é enorme É campeão mundial E vem trabalhando por aqui o Colorado O passe errado Consegue recuperar a equipe do Corinthians Rasga lá para frente Cássio Segurou muito O Inter pressiona em cima O jogo pegado, o jogo jogado ali Quase dentro da área do timão Olha o lance, estou aqui no meio Olha o bate, bate para o gol da trave Pancada na trave do Corinthians Agora foi por pouco E o Inter pressiona, recuperou por aqui Valdívia Para Rodrigo Dourado Linha de fundo, estou aqui no meio Tira a zaga do timão Consegue o corte Carlos está com ela Tem Sacha por aqui Ele dominou, encarou Devolveu para Carlos Fazer o primeiro Para o gol Do Internacional Para sair o primeiro Por aqui Demorou, mas saiu Um belo passo de Sacha E Carlos chegou fechando Na saída de Cássio Sem chances Para o goleirão do timão É isso aí galera Internacional 1 Corinthians Zero É timão Tem que se virar Tem que sair dessa pressão do Inter Pressiona para que a marcação Não consegue o corte Agora é a vez do timão Jô estourou por aqui Olha o Clayton Dividindo com o Endel E o Internacional Vem para cima Olha o Valdívia Olha o Valdívia Dominou Segurou Vem um belo lance Belo lance de Valdívia Toca para o Adalessandro Tenta dar sequência Precisamos mandar seguir O lance por aqui E é isso aí galera Final De primeiro tempo Internacional 1 Corinthians Zero E é isso aí galera E o timão Já saiu jogando Será que o Colorado Vai continuar na pressão O timão vai dar uma aliviada No segundo tempo Já recupera por aqui A equipe do Internacional Da Alessandro Tocou para Carlos Pressiona por aqui Michael Wendel Wendel Ex-Corinthians Toca para Valdívia Vem trabalhando Olha o passe por aqui Carlos dominou Pressionou Tira a zaga do timão Esses lançamentos Aqui na direita Para o Willian Se dominar uma boa Clayton volta lá Atrás para ajudar Aqui na marcação Pressiona Guilherme Arana Insiste o Inter Toca no meio Cássio Uma defesa incrível Por aqui no goleiro Do timão O cruzamento saiu A cabeçada até Que não foi tão forte Mas foi lá no canto É escanteio por aqui O Willian na cobrança Olha a bola lá dentro Tira Cássio O Corinthians está todo recuado O time Internacional Tenta aproveitar esse momento Agora quem vem por aqui É o Corinthians E vem com Clayton Para usar sua velocidade Para aproveitar um contra-ataque Clayton tocou Chegou Apertou Para que a marcação É falta Falta do capitão Um paulão amarelo Para ele Rodriguinho na cobrança Michael Recebeu Tomou um toque Perdeu na sequência Vem por aqui A equipe Do Corinthians Apertou em cima Tentou escapar Não consegue A bola sobra Para Clayton Ele toca para Michael Vem trabalhando A equipe do timão Michael Tem espaço Botou na frente Olha o Jô escapando Pede Falta por aqui A equipe do Corinthians A juizão Manda seguir o lance Internacional Aperta em cima Sufoca o time do Corinthians Jô tenta dar um toque O timão Está muito recuado Não consegue Passar do meio de campo E vem com Michael Michael tentou O passe Para Jadson Não consegue Recupera o Internacional Com Carlos Vem por aqui O timão Jô Segura Tentou o passe O Internacional Está perfeito Domina o meio de campo E final De partida Por aqui Internacional 1 Corinthians Zero É isso aí galera Mais um grande jogo Da Copa do Brasil Aqui no canal E se você não for inscrito Não perca tempo Se inscreva agora Para ganhar os próximos vídeos E muito mais Galera Não perca A reta final dos estaduais Também acompanhe os outros jogos Na Copa do Brasil É a Champions League Libertadores da América Fechou? E é isso aí Canal Rio 18 aqui O melhor time É o seu E é isso aí E é isso aí E é isso aí